Um beijinho, Deus Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Lindo Jesus Rei do meu coração Comeu as Teus caminhos Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a Ti O que posso Te dar Por tudo que Tu és Você me libertou E me curou Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Lindo Jesus Rei do meu coração Comeu as Teus caminhos Lindo Jesus Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a Ti O que posso Te dar Por tudo que Tu és Por tudo que Tu és Você me libertou E me curou Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Teu amor é pra sempre Tu és bom, em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Jesus Teu amor é pra sempre Teu amor Tu és bom, em todo o tempo és bom Teu amor é pra sempre Teu amor Teu amor Dura pra sempre Teu amor Teu amor Dura pra sempre Teu amor 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 Eu não me vejo, sinto a presença, toque em mim de novo. Toque em mim de novo, enche-me de novo, eu não me vejo. Sinto a presença, toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo, sinto a presença. Eu te amo, Deus. Oh, Jesus. Eu poderia ensinar. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo, Deus. 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 Deus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus. Em Teu amor, Santo Espírito, eu me rendo Teu rádio. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor Jesus. Em Tua presença, Senhor. Em Tua presença, Senhor Jesus. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus braços, tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, Senhor. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, Senhor. Mas eu não posso viver sem Tua presença. Eu não posso viver num só segundo sem o Senhor. Eu não posso viver longe de Ti. Me perdoar por todas as vezes, Pai, que eu peguei e me afastei de Ti. Eu sei que tem lugar a mesa, Pai. Eu sei que o Senhor nos perdoou, Deus. Eu quero voltar com Ti. 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 Amém. 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 Esse é o meu respiro. Esse é o meu respiro. Teu Santo Espírito vivendo. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu... Eu nada sou sem Ti. Eu nada... E eu... Perdido estou sem Ti. Perdido. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Tua vontade feita em mim. Perdido. 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 Eu nada ... Estou sem ti Eu nada E eu Perdido estou sem ti Eu não quero Eu não quero Eu não quero Tudo que eu preciso Eu não quero Eu não quero Eu não quero Aos teus braços Onde encontro O meu refúgio Eu me rendo Aos teus pés És tudo o que eu preciso Eu me lanço Aos teus braços Onde encontro O meu refúgio Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui A ti A ti eu vou clamar Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Por ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor Teu amor Jamais Me deixará Sempre a te existir Novo amor Preparado Preparado Para mim Preparado Para mim Preparado Para mim Preparado Para mim Eu me lanço Eu me lanço Aos teus braços Onde encontro O meu refúgio Só uma coisa importa Só uma coisa importa Para a tua presença Nessa hora Só uma coisa importa E dela eu não abro Só uma coisa importa Só uma coisa importa Nessa hora Nessa hora Só uma coisa importa Deus Só uma coisa importa Pai E dela eu não abro Mão Dela eu não abro Mão A tua presença Aqui A tua presença Jesus Deus Só uma coisa importa Amém Só uma coisa eu sei que importa E ela eu buscarei A tua presença Saná-me a vida Todos os dias Todos os dias Todos os dias Só uma coisa importa Só uma coisa importa Amém Amém A tua presença Correr atrás do vento A tua presença Amém 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 Amém. Amém. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao rei. Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao rei. Jesus, a honra, a honra, a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao rei. Na Tua presença. Na Tua presença. Na Tua presença. Na Tua presença. Que eu quero estar. Na Tua presença. 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 Pan Tua presença. Na Tua presença. me atraiu tentei me esconder com medo de não viver mas tua glória me atraiu tua presença me atraiu é que a salsa pegou fogo e não se consumiu e a voz que saiu dela um dia me atraiu e o meu coração que morreu até que descobriu que um dia quanto a glória vale mais que mil é que a salsa pegou fogo e não se consumiu e a voz que saiu dela um dia me atraiu e o meu coração que morreu até que descobriu que um dia quanto a glória um dia quanto a glória vale mais que mil eu poderia estar em qualquer outro lugar mas tua glória me atraiu tua presença me atraiu tentei me esconder com medo de não viver mas tua glória me atraiu tua presença me atraiu tua presença me atraiu é que a salsa pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória vale mais que mil Até que a sangue profunda se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E meu coração queimou até que descobriu Que um dia quanto a glória, um dia quanto a glória vale mais que mil Oh, 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 oh Flua nesse lugar Transbordar teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar teu amor Que nos envolve Oh, 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 oh Que nos envolve Deus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejamos Teu reino vem Faz teu querer Ir onde há Ah, oh, 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 oh Espírito de Deus Espírito de Deus Vem sobre nós Vem sobre nós Te desejamos Oh, 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 oh Teu reino Vem Faz teu querer Inunda 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 Quem está assistindo O coração Desesperado Pela tua presença Deixe o vazio Que só o Senhor cabe lá Não tem como nada mais entrar Esse vazio É o Senhor Jesus Tu és o Senhor Tu és o Senhor Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te adoramos Jesus Te adoramos Jesus Te adoramos Jesus Te adoramos Jesus Amém.